E no fim de semana, o governador Rafael Fonteles participou de uma agenda ao lado do ministro do desenvolvimento e assistência social Wellington Dias na entrega de ações do governo federal em Lagoa de São Francisco, além de uma visita ao Museu Indígena do município. As ações federais incluem a retomada do programa de cisternas, a liberação de microcrédito para empreendedores do cadastro único, o lançamento do programa de aquisição de alimentos, o PAA, que a gente acabou de falar, para a população indígena e também a distribuição de sementes e mudas do Plano Safra. A comitiva visitou o museu, acompanhou o andamento das obras e vale destacar que o Piauí é o primeiro estado do Brasil a executar o PAA indígena. O programa entregou 729 quilos de alimentos à comunidade Coupin de Nazaré para serem distribuídos às comunidades indígenas de Nazaré em Lagoa de São Francisco. Cerca de 150 famílias beneficiadas. Cerca de 150 famílias beneficiadas.